Iarup Calçados aqui em Biriguim com uma super novidade. Gente, a loja agora ficou para o papai, para a mamãe e para o baixinho. Isso mesmo, em um lugar só. Aqui você confere todas as novidades em calçados infantis e adultos. Vamos lá para as grandes ofertas da Iarup? Tênis adulto, por apenas R$ 39,00. Rasteirinhas, R$ 25,00. Mocacim adulto, R$ 19,00. E claro, a linha infantil, do R$ 20,00 ao R$ 27,00, por R$ 20,00 à vista. Do R$ 28,00 ao R$ 35,00, R$ 25,00 à vista. Tem para o bebezinho, do R$ 13,00 ao R$ 18,00, por apenas R$ 10,00. Isso mesmo, R$ 10,00 à vista. E tem o tênis de LED, a última sensação para a criançada, da numeração 20 ao 27, por apenas R$ 59,00 à vista. E LED, do R$ 28,00 ao R$ 34,00, por apenas R$ 69,00 à vista. É aqui em Birigui, na Domingosura, 152. Não vai perder, né? Iarup Calçados.